A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Acesse o nosso site www.mesmerism.info www.mesmerism.info Acesse o nosso site www.mesmerism.info Acesse o nosso site www.mesmerism.info Acesse o nosso site www.mesmerism.info Obrigado. 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 Aqueles falta, mas este não. Olha, vem ali agora. Obrigado. Agora vai aí. Agora vai aí. Está pra voltar com ele. Aí já não fez isso. Não, não fez isso de lá. Não, não fez isso de lá. Agora não, filho. Força. Já acabou. Obrigado. Isso aí é um monte. É aquela, aquela, aquela.